Se a sua mãe bater o olho num boyzinho que você tá apresentando e sua mãe olhar e não gostar do cara, mãe tem um sensor pra homem que não presta. Eu não sei que porra é, mas quando a mulher vira mãe, ela liga uma chave dentro dela que aciona um sensor pra homem fuleraz que não presta. Quando a filha chega, que apresenta o boyzinho, se a mãe não gostar do cabra de cara, é o sensor de homem fuleraz ligado dentro do coração da mãe. Quando a sua mãe disser, minha filha, esse homem não presta, minha filha, esse homem não vale nada, acredite, não é sua mãe falando, é Deus lhe dando uma mensagem através de sua mãe. Quando a mãe triste da moça que não acreditar, quando a mãe diz, olha, tem três coisas que quando sua mãe disser, menina, acredite. Uma é, se sua mãe olhar pro boy pela primeira vez e tiver ranço dele, tenha certeza que aquele cabra é uma cebosa. Deixe, minha filha, deixe. Pode reparar, tem um cabra que você não dá nem muita atenção pra ele, sua mãe adora ele, porque ali é pra ser o homem da sua vida. Mas aquele boyzinho que você tá morto e apaixonado, que sua mãe bate hoje, minha filha, isso não presta, não vale nada. Lá na frente vai dar na sua cabeça, eu não brinco com sua mãe nisso, não. Segundo, se sua mãe chegar pra você e dizer assim, minha filha, por mim você não saía hoje. Eu tô com um negócio aqui no meu peito dizendo, por mim você não saía hoje, você sai. Alguma desgraça vai acontecer, o carro vai bater, vai furar o pneu, vai ter uma briga na festa, você vai ter o celular furtado, vai acontecer alguma coisa, mas vai acontecer. E a terceira coisa é, se sua mãe chegar pra você e dizer assim, minha filha, sabe essa menina que se diz, sua BFF, que vive aqui dentro de casa, se afaste dela, se afaste. Cobra, mata abraçando, viu? Às vezes você acha que tem a BFF da sua vida, a melhor amiga do mundo, sua mãe diz, essa menina não presta, essa menina é falsa. Lá na frente você vai descobrir que a criatura é falsa.